Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias Olha, eu vou mostrar umas rosas do deserto que abriu, nova, que eu não conhecia É daqueles enxertos que eu comprei Gente, mas ó, vou tentar mostrar aqui, ó, aquelas angolinhas que eu coloquei pra chocar Nasceu, e olha aí, ó Olha gente, não sei se vai dar pra ver bem Olha lá, ó Que gracinha, parece uma codorninha Tá junto com a galinha mãe dela Então, deixa eu mostrar Olha aqui, ó Não sei se alguém lembra Aqueles enxertos que eu comprei na promoção Que era de 70, ó a outra angola lá E eu comprei por 50, eu fiz um vídeo, eu mostrei Comprei no cartão, gente Olha O primeiro que abriu Vermelho É bem parecido com aquela Aquela outra que abriu esses dias que eu já mostrei Gente, olha Tá abrindo agora, não terminou ainda de abrir Olha aqui É aquele enxerto, gente, ó Que eu comprei Vermelha dobrada Uma gracinha É Tem outra aqui também pra abrir Que eu não sei como ela é Não conheço a cor dela Aí tem essas belezuras aqui Que eu já mostrei Olha aí, ó Que graça Aquela Vermelha do perfil do canal, ó Tá cheio de botão, gente Vai abrir de novo Tem aquela ali, ó Não sei se vai dar pra ver por causa do sol Essa também eu não conheço A folha dela é bem fininha Comprida Não conheço a flor Essa aqui eu não me lembro se eu conheço Bom, mas enfim Deixa eu mostrar essa outra aqui Essa aqui também vai abrir É parecida com Alguma que eu tenho Que eu mostrei já Parece Não sei se vai ser Diferente E eu não lembro se isso daqui é enxerto Tá aparecendo, ó É que eu comprei vários enxertos Eu não lembro se eu comprei Acho que uns Sete Ou Oito enxertos Ah, eu não lembro Tá lá no O vídeo tá lá Mostrando Como eles veem Tudo feio Sem nada E olha aí E olha aí Ó, mais um aqui, ó Tá vendo aqui, ó Gente, eu não sei como vai ser essas flores Mas eu peguei, né Porque eu falei assim Ah, quem que ia enxertar Perder tempo pra enxertar Se a flor fosse feia Então Deve ser bonita Essa aqui também Da promoção Que eu já mostrei Agora ela terminou de abrir, gente Eu acho que ela terminou Porque até o rasgado dela Já deu uma melhorada Olha aí Gente, é perfumada mesmo Ai, eu amei, gente Olha ela da caixa Acho que quando abrir tudo Vai ficar lindo Olha o tanto de botão Numa haste só Aquela promoção Que ela veio toda feia Lascada Não tinha nem uma folha Não tinha nem uma flor Tava muito feia E olha aí Que graça E a minha vermelhona Abriu de novo Essa vermelha é linda Nossa, como ela é linda E olha o tamanho E ela abriu esse ano Faz tempo que eu tenho Porque lá em casa Elas não abriam Até saia Um botãozinho Ou outro Mas caía Não tinha como eu ver E aqui Olha que graça Aqui na chácara Tá maravilhoso Nossa, eu tô Tô boba De ver Minhas belezuras Deixa eu mostrar Ai Nossa, é bem claro Aqui dentro A estufa Que a gente fez Que eu falei Que eu não sei Se vai aguentar a chuva Porque a gente Não sabe fazer E a gente fez Do nosso jeito Ai meu marido Hoje vai trazer Mais telinha verde Dessa aqui Pra mim Colocar em volta Aqui ó E eu já coloquei Algumas rosas Do deserto Aqui dentro Pra proteger Se chover E eu coloquei As que estão Com Vagem Olha aí Pra mim não perder Porque Da outra vez Há um tempinho atrás Aí que tava chovendo Muito mesmo Eu perdi Quase todas E olha aí O que eu tenho É isso daí De vagem Gente ó Não é muito Tem gente Querendo comprar Mas assim Vai ser poucas sementes Eu É Eu vou ver Se eu tiro algumas Pra vender Só pra Pra quem Tá querendo Mesmo Testar Plantar Se divertir Um pouco Mas assim Eu vou tentar Fazer mais Porque Essas aí É Não dá Não vai dar Pra mim E pra Todo mundo Que quer Então Eu vou tirar A maioria Pra mim Pra me plantar E vou separar Algumas Pra algumas Amigas Só Aí futuramente Aí futuramente Quando eu tiver Bastante Aí sim Eu passo Pra frente Eu vou tentar Gente Polenizar Mais Pra Pra ver Se sai Mais semente Agora Com essa Cobertura O que eu Consegui Polenizar Não vai Mais morrer E apodrecer Por isso Que eu Tô Com pouco Eu acho Que agora Vai dar Certo Olha Então É Vai demorar Pra mim Ter sementes É Tá demorando Bom Essa aqui Mesmo Faz tempo Que tá Pra abrir Tá até Amarrada Não abre Eu acho Já faz Mais de Três meses Eu não sei Eu não sei Parece que Comigo Demora Mais Não sei Se é Ansiedade Então Enfim Olha aqui Aquela Belezura Eu Consciente Também Bom Mas Enfim É isso É isso Que eu Tenho Queria Mostrar Aqui A primeira Da promoção Que abriu Abriu Vermelha Dobrada Eu já tenho Vermelha Dobrada Só que Aquela ali É mais escura Do que essa Linda Gente Linda Amei Tô esperando Essa aqui Também Abrir E outras Que tá cheio De botão Tem botão Pra todo lado Aqui Minhas mudinhas Que estão Crescendo Ficando Lindinhas Bom Isso Que eu Queria Mostrar Deixa eu Mostrar Aquela Simples Olha Que coisa Mais Linda Tchau 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 Tchau